Ela não gosta mais aí de mim. Por favor, você manda servir o almoço e eu já te pedi pra você... Tô capiando quando eu estiver aqui, não é? Tem algum problema entre você e a tua avó? Problema? Nenhum. Ela acha que sim, mas é... Mania de velho. Você gosta de piano? É, eu já toquei. Bem até. E não toca mais? Não. Eu mudei muito. Eu passei a detestar tudo aquilo que eu amava e a duvidar de tudo aquilo em que eu acreditava. Ah, mas eu queria te ouvir tocar um pouco. Toca pra mim. Não! Não! Você tá bem? Eu? Eu tô ótima. Por que você não fala um pouco de você? Falar o que é de mim? Não tem o que dizer. Não será o contrário? Como o contrário? Eu acho que tem muita coisa pra ser dita. Você acha? Hum... Bom... Eu compreendo. Você compreende? Ele também destruiu a tua vida, não foi? Por que eu também? Porque ele também destruiu a minha. Você que diz. Nós temos muita coisa em comum. Talvez, Fernanda. Nós fomos vítimas de um mesmo homem. Eu pensei que você jamais fosse mencionar isso. Eu preciso mencionar? Basta que nós estejamos juntas que é sempre isso que a gente vai pensar, não é? É verdade. Quando a gente se encontra, é a imagem que vem à mente. Talvez seja a melhor forma da gente se livrar de um fantasma. Essa afinidade existe entre nós, não é? Vamos dar-lhe assunto, vamos. Por quê? Olha, eu acho que a gente tem que confiar uma na outra. Fernanda, eu... Claro, Simone! A gente tem que se unir. A gente tem que ser amiga. Eu sei. Só que quando você fala essas coisas, você fica muito estranha. Quando a gente estiver juntas, a gente tem que ter um pensamento só. Como assim? Esse homem, o que ele fez pra gente? Ele foi toda a nossa destruição, nosso desencanto. Ele surgiu como uma esperança de amor, de felicidade, de ter fé na vida e acabou com tudo. Como um furacão. A gente nunca mais vai se levantar. Nós viramos máquinas, frias e calculistas. O que é isso, Fernanda? Ninguém tem esse poder. Mas ele teve. Fernanda, você precisa se livrar disso e reagir. Não mente, Simone! Não mente pra mim. Você não vê que a gente... A gente tá unida pela mesma mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Eu ainda amo aquele homem. Mesmo que eu queira, eu não consigo pensar nele com ressentimento e ódio. Ele tentou te matar. Eu não sei se eu tenho tanta certeza disso. Ele tentou! Olga. Oi. Tente sair, cuide de tudo por aqui, tá? Pode deixar. Ele tentou te matar por interesse pra ficar com meu dinheiro. Eu já disse que eu não tenho tanta certeza disso. Ele tentou casar comigo e te matar pra ficar sendo dono da Selmu. Sabe, eu não sei como é que você pode dizer que eu ainda amo esse homem. Ele não merece nada. Nem a piedade de ninguém. Eu queria que ele tivesse morto, morto! Para com isso, Fernanda! Nunca! Eu queria que ele tivesse morto. Agora. Doutor!